Um pouco do campo no ambiente da cidade, mais precisamente no plenário da Assembleia Legislativa, que recebeu um público diferente. O sapato social deu lugar às botas de profissionais, alunos e professores dos cursos de zootecnia do Piauí e do Maranhão. A sessão solene em homenagem ao dia da zootecnia é resultado de requerimento do deputado estadual João Madson, do MDB. A zootecnia é importantíssima, não só para a alimentação do gado, de ovinos e caprinos, mas para a estrutura da pecuária e do agronegócio. Porque hoje nós somos o maior exportador de carne do mundo de proteínas animais, de proteína animal. E nós queremos continuar em primeiro lugar, mas para isso nós precisamos estar também preparados para enfrentar os países que querem nos derrubar. Estamos exportando muito para a China, para a Rússia, para a Europa e também para os Estados Unidos, que era um campo que nós não tínhamos condições de enfrentar e agora abriram esse campo. Então é importante. Então cada vez mais o nosso Brasil está exportando não só grãos, mas também carne. Então eu queria agradecer, parabenizar o dia do zootecnista e dizer que nós como deputado estadual estamos fazendo a nossa parte sempre pelo ar. Existem pelo menos cinco cursos de zootecnia no estado do Piauí, uma área de atuação que cresce cada vez mais todos os anos e que é responsável diretamente pelo aumento da produtividade no campo. Nós precisamos do zootecnista no sentido de capacitar os nossos produtores, orientar para que ele possa melhorar a sua renda, para que ele possa se fixar no campo e para que o Brasil possa produzir mais proteína, proteína animal e é esse o grande desafio dos zootecnistas. Para você ter uma ideia, nós temos aí 220 milhões de cabeças de bovinos e só 37 mil zootecnistas no Brasil, que dá praticamente um zootecnista para cada 6 mil cabeças de bovinos. Então é um desafio muito grande, nós temos que melhorar a taxa de concepção do nosso rebanho, nós temos que melhorar o ganho de peso do nosso rebanho. Os animais precisam chegar mais cedo ao abate, ao frigorífico. Então é essa a importância da zootecnia no Brasil, gerar riqueza para o nosso país, gerar umas atividades que realmente sejam rentáveis. No Brasil, existem cerca de 37 mil profissionais atuando na área da zootecnia. O desafio é aumentar o número e as vagas de trabalho para a profissão. A zootecnia vem ganhando hoje em dia um caminho muito interessante, caminhando ainda a passos lentos, porém fortalecendo a produção do agronegócio, a produção do PIB nacional. Eu acredito com muita propriedade que a zootecnia daqui a uns anos nós teremos exatamente o nosso conselho, criando o conselho de zootecnia, desmembrando o conselho de medicina veterinária, para que possamos sim atuar de forma mais livre. Não é que não nos impeça o conselho de medicina veterinária, mas eu acho que cada profissão limita a função e nós queremos esse espaço com a importância que nós temos na zootecnia. Obrigado.